A ideia foi dele, a ideia foi do gordinho maluco, ai caramba caiu A ideia foi dele, bora invadir, bora tá aqui Tá demorando uma demora, bora, bora, deu zero Bora rapaziada, vai invadir, ó os puro, ai gente lá, dá um salve no espelho Bora lá, olha que astrofobia Bora, bora, bora Bora, 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 bora Eita Não é mesmo esse diabo Ó, e vai ser no último aqui É no último É no último Ai, que susto Agora a gente me descaba Tá, certo? Galera, a gente vai subir pela escada Caída Caída Fazer um flash Fazer um flash aqui Espera aí Vamos lá, galera Meu flash aqui Vamos lá Tô ouvindo um negócio ali, ó Bora, bora Sobe, 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 sobe Bora, bora Tô ouvindo um negócio ali, ó Segundão Segundão E aí Segundo? Terceiro? Ah, meu, esteja vai lá Bora Ai, calma 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 Meu Deus Calma 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 Outro Um flash Ai Meu Deus mano Isso daqui é um negócio louco Parece cena de finish the old Não dá pra jogar muito flash no meu celular Nossa Olha 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 galera pra completar a gente subiu aqui no terceiro andar e olha que bagulho macabro pela janela vocês conseguem ver um boneco que que é isso esse daí é um negócio louco